Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia estar no ar. É o Brasil Urgente, fala do seu bairro, da sua rua, da sua cidade aqui na tela da Band, até às dez para seis da tarde no encontro com o Datena, que chega pra todo o Brasil. Olha, o Brasil Urgente de hoje, aliás, uma terça-feira, dia 14 de maio de 2013, eu acho que o tempo mudou, hein? Não sei se a gente tem condições de mostrar as imagens do céu de Campinas, o tempo mudou bastante, já temos a presença de nuvens, pode ser que tenhamos chuva até o fim da semana, pelo menos era o que indicava a previsão do tempo, mas o que mais nos chama a atenção são as queimadas que, infelizmente, têm atingido aqui a nossa região. E vai um alerta pra você que fica botando fogo em lixo, botando fogo no mato, meu camarada. Você tá prestando um desserviço enorme à nossa sociedade, à nossa cidade, acima de tudo. Aqui nas mãos do Ney, as imagens do céu de Campinas, você vê que tem uma camada de poluição no ar, né? Principalmente, motivada principalmente por essas queimadas que têm ocorrido e com frequência. Tá aí, ó o foco de queimada ali, não é não, Ney? Ah, brincadeira, hein? Faça-me o favor, faça-me o favor. Você que tem mania de colocar fogo nas coisas aí, fica esperto, hein, meu? Você tá prestando um desserviço enorme à nossa cidade, infelizmente. Tomara que haja fiscalização nesse período de seca agora, porque basta haver esse período de estiagem para as pessoas colocarem fogo no mato. Isso tá provocando problemas de saúde gravíssimos nas pessoas, que têm lotado os hospitais, hospitais, diga-se, de passagem, sem condição nenhuma de atendimento. Olha, tem mistério em Datubo. Um pedreiro de 62 anos foi morto com pelo menos dois tiros. Ele ia ao trabalho quando foi abordado. Ele tentou correr para fugir dos criminosos. Vinícius, tava de bicicleta, né, Vinícius? Tentou pedir ajuda, mas não conseguiu. Parece que ele conseguiu correr até um orelhão. Conseguiu tirar o orelhão do gancho, mas infelizmente não resistiu aos disparos e morreu. O caso tá sendo... Esse é o orelhão que ele procurou, né, o telefone público. Como é que é, Vinícius? Hein? O telefone ficou pendurado, né, o indício de que ele pode sim ter pedido ajuda, talvez a polícia ou tentado ligar pra alguém pra informar aí a respeito do crime. É uma estrada que fica bem próxima ali à rodovia Santos Dumont e fica próxima, inclusive, à base da polícia rodoviária, né, da cidade de Datuba. A polícia civil investiga o caso na tentativa de esclarecer aí o que possa ter motivado o assassinato desse pedreiro. Agora, o detalhe é o seguinte, mata-se a gente como se a vida não valesse absolutamente nada. Como se a vida não valesse absolutamente nada. Parece que esse camarada, viu, Vinícius, eu chequei agora há pouco com algumas fontes da polícia civil, havia separado da esposa há uns 15 dias e já passava por um momento conturbado na vida. E a informação que nós temos é de que pode sim, a polícia não descarta a hipótese dele ter sido vítima de um crime passional. Agora, o autor, o mandante, isso tudo a polícia, é claro, ainda investiga pra tentar esclarecer em detalhes. O que você ia dizer, Vinícius? Hein? Não, é verdade. É um mistério. Por quê? Porque não havia passagens pela polícia, pelo menos no nome desse homem. Ninguém até agora disse que ele pudesse estar envolvido com qualquer coisa relacionada ao crime. Muito pelo contrário, as referências são extremamente positivas. Há informações, inclusive, que ele não tinha desafetos, não tinha absolutamente nada. É isso que aumenta o mistério que a polícia tenta esclarecer lá em Dayatuba. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa da Lícia Manjavac. Eu peço a gentileza do senhor e da senhora que acessem o Facebook hoje pra comentar comigo uma notícia terrível. Daqui a pouquinho nós vamos dar detalhes, mas é o seguinte, o Facebook tá na tela, é o facebook.com.br.rodrigo.salomon.790. É fanpage. O pessoal às vezes manda mensagem pra mim, ó, me adiciona aí, me coloca, não tem como. É só curtir lá a página que automaticamente você já vai receber a atualização na página e pra participar é só mandar mensagem direto pra mim ou me marcar lá no Facebook. Tá combinado? Então é facebook.com.br.rodrigo.salomon.790. Pode acessar o Face e comentar comigo uma notícia que daqui a pouquinho nós vamos detalhar aqui na tela da Band diz respeito ao dinheiro público, ao nosso dinheiro, mal administrado e envolvido em sacanagem. Sacanagem. Porque a notícia é a seguinte, a Prefeitura Municipal de Campinas vai ter que devolver mais de 3 milhões de reais à União referentes a dois programas. o PRONASCE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública e também o Programa Segundo Tempo do Governo Federal que prevê atividades esportivas pra jovens e adolescentes, porque simplesmente desapareceram dos cofres da Prefeitura mais de 3 milhões de reais. parece que parte desse dinheiro foi usado pra comprar calcinha e sutiã. É isso, ô Vinícius? Parece que parte do dinheiro, mais de um milhão de reais foi usado pra comprar calcinha, sutiã, chocolate. A denúncia é gravíssima, gravíssima. Daqui a pouquinho a Cátia Saqueto, a nossa repórter da Band, vai detalhar pra gente essa denúncia que o Jornal Metro está estampando hoje na sua capa. Isso tudo foi na gestão do prefeito Hélio de Oliveira Santos. É bom que se dê aqui nome aos bois, pra depois o pessoal não questionar a gente. Inclusive há uma auditoria da Prefeitura, especialmente nesse programa Segundo Tempo. Foi na gestão do prefeito Hélio de Oliveira Santos, lá nos esportes, ou na pasta de esportes, estava à frente o seu Gustavo Peta, que aliás, se quiser falar com a gente aqui pode falar, e na Secretaria de Segurança Pública, nós precisamos também questionar onde é que foi parar lá mais de dois milhões de reais que poderiam estar sendo usados pro combate ao crime. Pro combate ao crime. O crime que tem deixado a nossa cidade de cabelo em pé. Mas preferiram gastar esse dinheiro sabe-se lá onde, que até agora ninguém apareceu com esse dinheiro. O prefeito Hélio de Oliveira Santos, caçado, depois do escândalo da Sanasi, que tem descido o porrete aí na denúncia do Ministério Público, naquele blog que ele montou na internet, podia aproveitar o blog pra se comunicar, pra se manifestar e justificar, ô prefeito Hélio. Ô doutor Hélio, cadê o dinheiro, doutor Hélio? Cadê o dinheiro? O senhor era prefeito, doutor Hélio. Depois o senhor justificar, aí tá justificado. Mas por enquanto não foi justificado. Por enquanto não foi justificado. Aliás, doutor Hélio, se quiser falar aqui com o Brasil Urgente, vai ser muito bem recebido. Com todo o respeito. Eu só não concordo com as coisas que ele fez ou faz. Mas vai ser ouvido aqui com todo o respeito. Porque ninguém falta com respeito com ninguém. Só quem não quer falar. Ou quando fala, fala com pauta combinada. Com pergunta combinada. Isso a gente não faz. Eu, especialmente, não faço. Eu quero perguntar aquilo que o povo quer saber. É. Tô fazendo aqui um desafio pro doutor Hélio. Vem falar com a gente. Aqui no Brasil Urgente, puxa vida. Só que sem pauta combinada. É de cara limpa, tete a tete, discutindo os assuntos que, infelizmente, ficaram pra trás, doutor Hélio. Esse sumiço de dinheiro aí tá inexplicado até agora. Daqui a pouquinho... Ah, brincadeira, hein? Já tem um monte de participação aqui no Facebook. Acesse lá facebook.com barra rodrigo.salomon.790. Eu vou pra um rápido intervalo comercial. Tô esperando a sua participação. Você não sai daí. É rapidinho. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto